Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei e pidei com gás e vadimos de pé Chamei e pidei com gás e vadimos de pé Cheguei! Oi, oi Cheguei! Oi, oi Cheguei! Oi, oi Cheguei! Oi, oi Cheguei! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.